BKB o brabo, vim falar que você é bom de mágica também, é verdade? Fica vendo então, vou fazer uma mágica agora para você Essas coleiras aqui, pode ser suas Por apenas 50 centavos, o link está na bio Essa aqui que o Broly está usando também, pode ser sua Vai do seu gosto, que você escolher, do jeito que você quiser A cor que você quiser, frete grátis Por apenas 50 centavos, mano O link está na bio aí, valeu? É marcha, mano!